Salve rapaziada, tranquilidade? É o Gordinho 13 aí pessoal, esse vídeo aqui cara, é um vídeo que eu acho que eu nem coloquei playlists de nada, sabe? Nem título, é só um vídeo cara, que não é chorando, não é chorando, mas poxa velho, o nosso do Brasil aqui ainda não atualizou meu brother, sabe? Eu tô aguardando a atualização, aí eu tô na seguinte, tô na sinuca de bico pessoal, por quê? No Apetoide, tá? Não tô incentivando ninguém a fazer isso, é só pra vocês sentirem o meu nível de, sei lá cara, de desânimo No Apetoide já tem a atualização do RioClimb Race 1.15, manja? Ah, ou seja, no nosso, nos nossos meios de comunicações seguros e comuns ainda não tem nada, cara E lá, se você está lá, né? Vem, né? Não é Moji lá, sabe galera? Se quem estiver achando que é Moji, acho que, sei lá, tem outros sites aí pra ver isso E mano, tá coçando, velho, tá coçando o dedo de clicar na parada e atualizar Só que o problema é o seguinte, velho, qualquer, sei lá, qualquer coisa que eles entendam como que eu trapaceei Podem ser que eu ganhe ban, manja? Só que é o seguinte, cara, agora faz valer o motivo de eu gravar esse vídeo É complicado, cara, é complicado, é... Eu não sei quando que o Yo-Yo e o Verexá que fizeram aí o vídeo de atualização Mas, ô pessoal, não é assim, né, velho? Eu gosto muito do jogo, mano, eu não jogo só pra ficar fazendo ponto, pra ficar subindo Eu gosto disso daí também, né, cara? Porque é uma das coisas que eu, quando eu tenho tempo de jogar, eu gosto de fazer Igual eu tô fazendo agora Mas, independente disso, cara, esse jogo eu gosto demais, cara, né? Eu fiz muitos amigos, né? Tem uns vagabundo aí que fica, né, enfim Que sabe quem é que eu tô falando, que fica postando outro jogo no grupo do WhatsApp Eu já arranquei, já saquei, já saquei e bloqueei, né? Quando eu publicar esse vídeo aí, eu desbloqueio ele, a gente se fala Mas é isso, cara, é tudo, não sabe assim, é na pura descontração, sabe? Na amizade, na zoeira Ih, porra, cara, aí ficar vendo os caras lá da gringa sendo priorizado E a gente aqui esperando 24, é, 24, 48 horas, 76 horas, 72, enfim É só um de protesto Só um vídeo aí, protestando aí sobre os nossos direitos, né? É que assim, cara, eu gosto tanto desse jogo Quando eu falo Gordinho 13, galera, é o seguinte Respondendo aí quem fica perguntando qual que é a minha idade Eu tenho 30 aí Cara, eu sou de 82, 10 de agosto 36? Não, 35 Né? 35, dia 10 Caraca, não sei, minha idade, malandro Depois dos 30 eu não começo a contar mais não Mas peraí Peraí 10 de agosto de 2017, 35 Cara, vou fazer 36 anos Mas, cara, 13 porque 13 no código penal é louco, né? Mas eu não sou louco, sabe? Eu não rasgo dinheiro Não como cocô e tal Eu sou louco porque eu gosto Quando eu gosto de uma coisa, eu gosto, cara Eu brigo com os caras por causa disso Né? Tem um malandrinho aí que eu bloqueei ele Mas ele é mal barato É o Nogueira Nogueira PR Eu vou até desbloquear ele lá Pra mandar uma ideia pra ele Que ele é legal Mas ele fica postando outro jogo Na sala do WhatsApp Até eu bloqueei Tirei ele lá dos Friends Né? Coloquei o Samir Conheci o Samir Não sei se é, né? Pessoal Verechá que eu sei que é Porque eu falo com ele Ele me adicionou lá nos Friends da página dele Mas o Samir não adicionou Não falou nada Foi no Facebook Não sei se é o cara mesmo Mas é isso, rapaziada É isso Assim, eu sou um cara Respondendo a um monte de perguntas Eu sou um cara simples, né? Eu já não tenho uma certa idade Pra ficar jogando esse jogo Mas eu gosto demais, galera Eu gosto demais Aí eu jogo Procuro fazer uns vídeos E não basta só gostar E colocar meus vídeos Oh, comprei uma roupa nova Oh, comprei uma pintura nova Eu tenho dinheiro Não é isso, cara É que eu gosto do jogo Então, hoje não é pintura Hoje não é visual novo Hoje não é recorde de ranking Que eu tô lá Tô lendo Top 1 do Brasil Não, cara Hoje é reivindicação De alguém que gosta do jogo E tá achando Que a Fingersoft Tá desconsiderando Os brasileiros aí, mano Os BR Vai dominar essa parada aí Tamo junto, pessoal Nossa, cara Quanta besteira Eu falei Sei lá Não sei quanto tempo Tá gravando, não Mas, rapaziadinha Fiquem com Deus aí Uma ótima semana Quem apoiar a minha ideia aí Vamos reivindicar E sério mesmo, cara Eu só não tô instalando A atualização da Fetode lá Porque eu tenho medo Desses bunda rachada aí Achar que eu tô trapaceando E bloquear E se bloquear Some meu recorde lá No topo, mano Eu só jogo Pra ficar mostrando lá Caralho Fiquem com Deus aí, pessoal Valeu Tamo próximo dos mil inscritos aí Quando? Quando o canal atingir mil inscritos O Gordinho 13 vai fazer A fazer porra nenhuma, pessoal Vai continuar No mesmo segmento aí Fiquem com Deus Abraço Tchau